Música E aí galerinha, estou de volta pança louca com mais um gameplay pra vocês Wonderboy The Dragon's Trap no Xbox One Muita gente tem questionado porque não estamos fazendo gameplay de Xbox One Meu grande amigo Alan, que está lá no sul Ele mesmo cansa de me perguntar Poxa, mas vocês só fazem de jogos de Playstation 4? Poxa, faz de um jogo de Xbox One, um joguinho legal E estamos aqui justamente com esse joguinho que vocês estão vendo Vamos iniciar o gameplay dele Pressionando A E temos aqui a opção jogar Galeria e opções Nós vamos em jogar Eu tive dando uma busca aí Fazendo uma busca Sobre esse jogo E segundo Segundo as informações Que foram Analisadas Esse jogo parece muito Com a Mônica no Castelo do Dragão Até a música é a mesma Do Castelo Se vocês olharem É a mesma música De Mônica no Castelo do Dragão Bom, aqui nós temos um Joguinho 2D muito bonitinho Muito bem desenhado Nossa, muito bonitinho E aqui ó E aqui ó Os combates são básicos O X pula O X pula não O A pula E o X bate Nós temos aqui a opção de mudar os pixels Né Ou você tá com o jogo Totalmente 2D Bem cartunizado Bem desenhado Bem bonitinho Né Você tem a opção aqui no B Aparentemente algum especial Que nós não temos O Y Ele te dá as opções aqui ó De melhorar a sua espada Sua armadura Seu escudo Né E alguma espécie de Especial Mas gente É muito igual a Mônica Tá Porque no jogo da Mônica No Castelo do Dragão Que foi o primeiro que saiu pra Master System Em 1980 e pouco Ou 90 Não lembro Nós tínhamos essas opções aqui De especial Elas soltavam um tornadozinho Bonitinho Né O trovão também O bumerangue eu não tô lembrado E a flecha também não Mas tínhamos a opção De melhorar a nossa espada O escudo E a armadura Né E aqui não é muito diferente Então nós vamos estar Iniciando o jogo aqui Olha se você quiser visualizar No formato 8 bits Pra lembrar um pouquinho Da Mônica mesmo né A maior influência desse jogo É justamente a Mônica Tá É Como eu acabei de dizer O jogo ele inicia No Castelo Né Do Dragão Como vocês viram ali na introdução Que houve uma menção É Dele enfrentando Os monstros No Castelo E tudo mais né E aqui vai ser igualzinho E aparentemente Olha Uma 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 coisa bem diferente Do Castelo No Castelo da Mônica É É É que o Castelo Óbvio Ele era muito maior Né Aqui ó Aconteceu a mesma coisa Que acontece no jogo Do Castelo No jogo da Mônica Né Nós voltamos aí Pro início da fase Lembrando que essa aqui É como se nós estivéssemos No final do jogo Né Pra enfrentar Esse dragão aí Bom Fui já por cima Não deu certo Vou por baixo Não Ih De novo Deu ruim Olha Eu tô com muito life Né Então A intenção do jogo agora Não é Fazer com que eu morra Até a musiquinha Se vocês olharem lá No Se vocês olharem lá No No jogo Né Da SEGA Né Eu acho que Ali embaixo Antes de iniciar o jogo Tinha lá SEGA Barra LAT Né Esse SEGA Significa de que O jogo Como ele era da SEGA Né O Mônica do Castelo do Dragão Na verdade Ele era um jogo brasileiro Foi lançado pela Tectoy Né Mas os direitos autorais Também São Da SEGA Né Então Teve de haver Permissão Pra utilizar Uma lógica Assim De De iniciar o jogo No castelo Com a mesma Atria sonora Né Pra não ter Problemas Posteriores Bem Bem simplista Né O jogo Ele tem breves tons Minimalista Né Muito bem desenhado Olha Eita É O monstro é azul E aqui ficou azul E eu não Eu não enxerguei Aqui Por que que Eu acho que A empresa Deu essas duas opções Pra você Porque simplesmente Há pessoas Que vão querer jogar No formato 8 bits Até hoje Os jogos de 8 bits São muito bem Quistos Pelos Pelos seus seguidores A gente tem Exemplos A gente tem exemplo De que Mega Man É transcendental Né É Lançar A coletânea Do Mega Man No Xbox Classic Depois veio No Xbox 360 Agora lançou Recentemente Pra Playstation 4 E Xbox One Então tem aquele Que vai preferir Jogar Nesse formato 8 bits No meu caso Não Né Eu acho que o jogo É bem desenhadinho Ó Mecha Dragon Já é o primeiro Boys Né Na verdade Nós estamos No Castelo Dragão Eita Ainda não consegui Dar uma pancada Nele Sai Que ódio Bom A estratégia Aqui é não Ir pra cima Né Já me lasquei Indo pra cima Eita Sai Opa Matamos Não Ué Meu guerreirinho O que que eu cortei Ih Olha lá Que legal Meu guerreirinho Virou um dragão Ah Agora eu entendi The Wonders Boy The Dragon's Trap Então na verdade Isso aqui Foi uma Armadilha Do dragão Pra poder Transformá-lo Em um dragão Será que ele vai Procurar uma Cura Alguma coisa Assim Olha Repararam Que eu tinha Acho que uns Dez corações Né Como life Agora eu só tenho Um Coração Não mais Do que isso E agora Eita Falta aqui Pegamos a Chavezinha Pra desbloquear Aqui Eita Não Tem opção De sair Correndo Não Opa Opa Caraca Podia Podia cair Tinha que cair Logo na minha Cabeça Daqui a pouco Nosso dragãozinho Camarada Vai Vai morrer E a gente Não passa De fase Já dá Pra sair Olha Essa iluminação O brilho Das cores Muito viva Então o jogo Ele é Bom Artisticamente falando Ele é maravilhoso Maravilhoso Mesmo Podem ter certeza De que quando eu fizer A crítica Que eu vou escrever Logo logo Pelo menos Pra parte gráfica Sem ser o 8 bits Né O 8 bits Aqui A gente não vai dar nota Pra isso Mas O gráfico A arte Né O desenho Muito bem Feito Então Certamente Vai tomar Um 10zinho Aí Nós não temos A chave Aqui ainda O gameplay Também Dele é Muito Simples Não é complicado Até pra derrotar O boss Né Nós estamos Em busca Da chave Daquela porta Né Conseguimos Fugir do reino Que estava Pegando fogo Né Olha que legal Legenda Em português Prossiga Em sua Ousada Missão Não sei O que Nos aguarda Por aí E nós Passamos Pelo prólogo Do jogo Agora Que o jogo Começa Mesmo Né O vilarejo Vamos ver Aí Uau Com uma cara Dessas Eu estaria Procurando Um antídoto Hum Não é mais Bom Só tinha Isso mesmo Até o vilarejo Também Tá lembrando Muito Que acontece Em Mônica No castelo Dragão O que é isso É uma segunda fase O dragão Joga fogo Dentro da água Sabe o que é um maçarico Isso Ué gente Musiquinha celta Uma gracinha A praia Uma porta Assim no meio Do nada Já saí Aqui em cima E agora Eu venho Pra cá A melhor espada Que você poderia Comprar Bom Nós temos Aqui Espada de Mitril Escudo de Mitril Armadura de Mitril Esse nome Ele não é Estranho Pra mim Eu tenho quase Certeza De que eu já Vi Esse nome Em algum jogo É Online Né Bom Nós vamos aqui Ter que escolher A espada Não temos Nenhuma outra opção Sair E vamos lá Vamos Caminhar Pela cidade Cidade não É o vilarejo Eita De novo Olha Já vi Que eu vou Me perder Nessa Ó Mais um coração Agora estamos Com dois Tadadada Ué Isso Voltamos Ah não Quero ir naquela praia Lá Peraí Se tinha uma praia Pra ir Por que eu não vou Né Não tem nenhum botão Pra ele correr Mais rápido Não Não tem um botão Pra ele correr Mais rápido Essa pelo visto É a velocidade Máxima dele Estamos na praia Opa Magiazinha de fogo Acho que é o B Que solta Até então O B não tinha utilidade Opa Que lindo Olha que musiquinha gostosa Gente Dançante Aquela coisa Meio mambo Meio tchá 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 Ó Tá 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 Dá Dá Nem vontade De sair daqui Dá vontade De deitar Aqui Curtir Essa brisa Né Se eu cair Aqui Ah Tem fase Pra baixo Que legal Não tem como Destruir Aqui Não tem como Destruir Aqui Vamos andando Aquele Polvinho Que a gente Encontra Também Em Mônica Que caixa Dragão Não dá Pra subir Aqui Olha que música Linda Gente Olha Estou fascinado Pela tria sonora Mais um pouquinho Aqui Esse jogo Vai levar Dez É sério E isso Porque eu não Tô usando Oito bits Né Tô me baseando No que eu tô vendo Pelo gráfico 2D Né Que é bem Elaborável Tem Umas cores Vivas Né Vamos andando Vamos caminhando Vamos cair aqui Pra ver O que nos aguarda Aqui embaixo Esse povo Vai nos atrapalhar Aqui Olha Eu gostaria De agradecer Aos distribuidores Do jogo Né Por ter Me cedido Gentilmente O código Né Nossos parceiros Ah Uma porta Ali Deve ser um Poids Né Estou muito feliz Que vocês tenham Mandado Esse jogo Pra gente Nossa E eu tomando Pancada Ali Como Eita Peraí 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 Caraca Como eu ia dizendo Tô muito feliz Que vocês tenham Mandado Esse jogo Pra gente Viu Porque Ele é muito bonito Nossa Tem gente Que acha Que Xbox One E Playstation 4 Só pode ter Jogo 3D De alta Qualidade No nível De Não vou morrer Não Não vou morrer Não No nível De Jogos Como Mais Efecto Mais Efecto Andromeda Nio Nada Disso Tá Galera É Esses Desenvolvedores Indies Eles tem como Maior Propósito Levar Diversão Até Você Que Era Uma Das Principais Missões Da Nintendo Que Ainda Continua Sendo Não Vou morrer Vou morrer Uts Não Morri Até Quando Sobe É A Mesma Coisa Da Mônica Legal Né Vamos Botar Em Continuar Voltei Tão De Longe Agora Vou Fazer Diferente Vou Ir Para Outro Lado Para Vocês Conhecerem O Outro Lado Da Fase Você Não Parece Bem A Primeira Cura É Por Minha Conta É Mas Eu Acho Que Eu Já Tenho Eu Não Preciso Né Meu Amor Nossa Que Cruzar De Pernas Hein Vamos Lá Continuar Andando Bom Não Tem Como Chegar Aqui Então A Única Opção É Lá Pela Praia Mesmo Né E É O Que Iremos Fazer Agora Não 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 Tem Até Moeda Pra Comprar O Escudo E A Armadura Então Vou Comprar Logo Bom Apertar O Y Aqui Nós Estamos Usando A Espada Dimitril Né Escudo Dimitril E Armadura Dimitril Aqui Ele Tá Dizendo Ali Embaixo Que Homem Lagarto Dá Mais Doze De Defesa Enquanto Essa Aqui Só Dava Três Então Provavelmente Os Nossos Inimigos Vão Tirar Bem Menos Dano Vamos Lá Continuar Tentar Ir Pra 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 Acho Que Eu Estou Em Lugar Errado Quase Certo Mas Vamos Lá Vamos Ver Não Certinho Olha É Realmente Um Jogo Simples E Bem Incrível Viu Você Não Tem Ideia Da Minha Felicidade De Estar Jogando Esse Jogo Sou Muito Fã De Jogos 2D Tem Um Outro Jogo Pra Tá Fazendo Gameplay Em Breve É Outro Jogo 2D Chamado Shantai Ralph Jin Hero O Everton Também Tem Pode Ser Até Que Ele Faça Ao Vingam Nos Dias De Hoje Como Informei Esse Tipo De Jogo É Transcendental Né Possui Alguns Errinhos Né Por Exemplo É Por Mais Que Eu Seja Um Dragão Não Era Para Estar Experindo Fogo Dentro Da Água Mas É Perdoável Sinceramente É Perdoável Vamos Lá Foi aqui Que eu Morri Não Foi Galerinha Tá Curtindo Tá Gostando Se inscreve Em nosso Canal Compartilhe Curta Nosso Vídeo E Claro Clica Ali Naquele Sininho Ali Embaixo Do lado Do inscritos Ou Se inscrever Para Você Dar A Essa Vivenzinha Para Você Estar Recebendo As Notificações De Quando Tivermos Vídeos Novos Sai Desgraça Sai De Mim Agora Temos Aqui Duas Portas Eu Não Sei Qual Entrar Treinar Correta Peguei Uma Chavezinha Aqui E Agora Para Onde Eu Vou Fantasice De Goblin Agora A Gente Tem Opção De Comprar O Escudo Do Mestre Que É 1980 Ou Cota De Goblin Que É 180 Mas Nós Só Temos 92 Moedas Não Temos Como Comprar Então A Gente Vai Estar Saindo Daqui Essa Chave Que Pegamos Aqui Pode Ser Para Uma Daquelas Portas Estavam Trancadas Lá Atrás De Nada Essa Nuvenzinha Vai Atrapalhar Tudo Ai Que Ódio A Pergunta É Será Que Eu Vou Estar Com A Chave Que Acabo De Pegar Tem Que Olhar Né Vou Dar Uma Olhada Aqui Não Tem Como Ver Vocês Já Estão Vendo Que O Nível De Dificuldade Aquela Chave Era Para Cá Né Ah Funcionou Eita Isso aqui Pode ser Um Boss Vamos Ver Não Não É Estamos Em Um Local Alto É Isso O Deserto Do Saara Calma Ó Mais Uma Fez A Três Sonora Se Destacando A Arte Final Do Jogo Magnífica Um O Lá Vem Essa Nuvenzinha Encheu O Saco De Novo A Nuvem Só Pra Dizer Que Você Não Pode Ficar Parado Tem Que Se Virar Ai Que Raiva Tá Não Tô Em Outro Lugar Em Vez De Deserto Vou Voltar Ai Vai Essa Nuvenzinha De Novo Dá Pra Destruir Essa Praga Não Sai Ai Nossa Ah Ela não Viu Atrás Que Ódio Que Que Isso Desgraçada Morre Enferma Eita Olé 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 Que Isso Olha A Esfígele Atrás Que Coisa Fantástica Hein Olé Tá Tá Fácil Da Olé Aqui Opa Ah Tá De Brincadeira Não Tá Olha Essas Acho Que São Palmeiras Né Não Poqueiro Que Que Lindos Também Life Cheio Será que Vem um Boss Por aí Cadê Morando Traga De Nuvem Morre Sabe O que Tá me Lembrando Essa trilha sonora Também Galera Um jogo Que Tá Pra Ser Lançado Em breve Pra Xbox One Lembra De Cuphead Então A trilha sonora Dele Promete Ser Idêntica A Esta Vou Continuar Subindo É Isso Mesmo Que Legal Portas Trancadas Então Não vai Advantar De Nada Temos Que Descer Cair Aqui Né Ué Que Ódio Bom 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 Olha Tô Fortunado Com Esse Jogo Eu Acho Que O Melhor Eu Tenho Fazer Galera É Parar Por Aqui Né Acho Que Vocês Já Conheceram Bastante Do Jogo Wonder Boy The Dragon's Trap Né Esse Jogo Tá Baratíssimo Acho Que Vocês Deveriam De Logo 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 Estarei Traz Tirem 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 E é isso, galera Mais uma vez gostaria de agradecer Aos desenvolvedores Distribuidores Que enviaram o jogo para nós Estamos muito, mas muito felizes Eu principalmente É óbvio, né Que um jogo assim, tão bonito, tão bem feito Agrada a qualquer um E aí, então, galera Vou ficando por aqui, tá Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo Se curtiu, gostou dele Dá um likezinho Se inscreva no nosso canal Marque ali no sininho Para receber todas as nossas Atualizações do nosso canal E se gostou Peço que vocês compartilhem com seus amigos Com a família Com seus animais Todo mundo aí merece Todo mundo aí Merece dar essa chance para a gente A gente está desenvolvendo Trazendo novos materiais para vocês Eu fico muito feliz de estar aqui sempre Trazendo novidades E é isso Vou entrar aqui nessa porta Vamos ver o que é Vou ficando por aqui Pança Louca Em nome do BlagicTV Galera, um abraço Até breve Valeu! E aí E aí E aí E aí Bem, vamos lá. Eu acho que é isso. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.